Música Lote 6 de leilão Export 1.6 1415 na tela 34 mil e guiões reais ao ver, bom dia 34 e guiões direto de vermelha, 34 mil e guiões eu tenho de oferta 36 e quinhentos eu tenho 37 e 8 e 9 39 mil 39 e quinhentos 40 mil e 1 41 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais 42 e quinhentos eu tenho 42 e 3 eu tenho 43 e 4 44 mil reais eu tenho, é uma oferta por enquanto, não mais 44 mil e quinhentos, 44 44 e quinhentos eu tenho quem dá mais 44 e quinhentos, 45 mil 45 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais 45 eu tenho a maior oferta por enquanto é o lote do por vocês na tela Ford EcoSport 1.6 14 mil e 15 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 mil Eu tenho 47 mil, 47 eu tenho de oferta por enquanto, 47, 47 eu tenho, é oferta por enquanto, não mais, 47 mil e quinhentos eu tenho oferta, 47 mil e quinhentos eu tenho, não mais, 47 mil e quinhentos eu tenho, obrigado, 47 mil e quinhentos eu tenho, é o lote número meia dúzia na tela, 47 mil e quinhentos eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 47 mil e quinhentos eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 47 mil e quinhentos, é venda. Lote, do lote 16 ao lote número 20, são veículos da Tóquio Marini, veículos sinistrados de pequena monta, olha que chique, olha aí, e o IPVA da Tóquio Marini? Tudo pago, olha que beleza, do lote 16 ao lote 20, IPVA pago, lote número 16 na tela, Civic Touring, CVT 2121, sinistro, pequena monta, é Tóquio vendendo, 90 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 90, 92 também, 92 mil reais eu tenho, 94, 94 mil reais eu tenho de oferta por enquanto no Civic, 94 mil reais eu tenho, 94 mil reais eu tenho, é pequena monta, dou-lhe uma, quem me dá mais que 94, 94 mil reais, dou-lhe uma, 94 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 94, 94 mil, é empregão, de mil, cai o incremento para mil, por gentileza, é empregão, o incremento agora é de mil e mil, tá lá, é o lote número 16, pode cair o incremento para mil reais, aí, agora o incremento é de mil e mil, tá aí, é o lote número 16, Civic Touring, 2121, sinistro, pequena monta, IPVA pago, é Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo mandando oferta, 95 mil eu tenho no filé, 95 mil reais eu tenho por enquanto, 95, e tô pegando o lance condicional, dou-lhe uma, 95 mil reais é oferta por enquanto, 95, e se não mais é condicional, dou-lhe duas, pode vender mesmo, se autorizou eu vendo, 95 eu vou vender, é pequena monta, dou-lhe uma, tá indo para o Espírito Santo, 95 mil reais eu tenho, se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, é o lote número 16, e 95 mil reais, a maior oferta, vendido, lote número 27, EX35, 2.01011, leilão, sistema de airbag, tá cavaria, tá cavaria? Tá cavaria? Tá cavaria? Tá cavaria? Sistema de airbag, hein, Maguinho, tá acesa a luz no painel lá, ó, tá vendo? Dá um reset aí, fica tudo certo, depois, não precisa não, tá cavaria, então, é polícia, 29 mil reais eu tenho de oferta, É o lote número 27, EX35, 2.01011, leilão, tá aí, 31 mil reais eu tenho de oferta, ô B.O., há alguns lampejos, sabe? Quando passa a brisa, os caras dão a sentar aí e acerta, sabe? Viu, B.O.? Não é verdade? Olha que beleza, mas quando está na febre do cão, olha que lixo, 33 e 4 eu tenho, 34 mil reais e 500, 34 e 500, 35 mil, 35 e 500 eu tenho, 36 e 500 eu tenho, quem dá mais, 36 e 500, loucura, 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 é o Tocano falando meu, 38 mil, fala narigudo, 38 mil reais eu tenho, eu tenho de oferta, não fica atrás, hein, o que? Eu? Ah bom, ouro, você ia falar do meu mimo aqui, isso aqui é uma coisa lapidada, desenhada, é, opa, foi feita com estilete bonitinho, feita a mão, artesanalmente meu, 39 e 500 eu tenho de oferta, 40 mil eu tenho, a oferta, por enquanto, estou falando, mas aí também estou achando que está usando psicotrópicos, 40 mil reais eu tenho de oferta, não mais, 40 eu tenho, loteiro número 27, e X35, 2.0, 10, 11 é leilão, 40 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais estou pegando o condicional, estou ali uma, 40 mil reais eu tenho de guagulhos, 40 mil reais eu tenho de oferta, e quinhentos, 40 mil e quinhentos eu tenho, a maior oferta, por enquanto, 40 mil e quinhentos eu tenho de oferta, e vou vender, o longo, 41 mil reais eu tenho e vou vender, 41 eu tenho, a maior oferta, por enquanto eu vou vender, estou ali uma, loucura, 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 41 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dá-lhe duas, e 41 mil, o louco meu, é venda. Lote número 60 em leilão, é uma Pajero TR4 Flex 1313, está na passarela aí, R$ 60,00, R$ 60,00, R$ 60,00, R$ 31.500 eu tenho por enquanto, e quem não mais, R$ 30,00, ó que filé, R$ 32.500 eu tenho, R$ 33.000, é só troca pneu, né, pneu está slick, troca pneu, R$ 34.500, que aí fica bom, R$ 34.500 eu tenho R$ 35.000, R$ 35.000, R$ 35.000 a oferta, por enquanto, R$ 35.000 eu tenho por enquanto, e quem não mais, é uma TR4 Flex 1313 em leilão, bancos em couro, R$ 35.500 eu tenho, R$ 36.000, R$ 36.000, R$ 36.000 a oferta, por enquanto, R$ 36.000, R$ 36.000 é de São Paulo, R$ 36.000, R$ 36.000 eu tenho, é o lote número 60. O homem já falou, para, é a cidade, estou falando aqui a cidade. Para, que lá me zontam bem. É a cidade de São Paulo, R$ 36.000, R$ 36.000, está vindo oferta de São Paulo, R$ 36.000 eu tenho por enquanto, R$ 36.000, R$ 36.500, é automática? Mostra a alavanca de câmbio aí, por gentileza, B1. Automática, olha lá, automática. E é 4x4 também? 4x4. Olha o longo, R$ 36.500 eu tenho de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Beleza lá, hein, meu irmão. R$ 37.000, é São Paulo, olha lá. R$ 37.000 eu tenho por enquanto, R$ 37.000, é oferta, R$ 37.000, automática, 4x4, TR4, Flex 1313. Quinta-feira a coreia vai pegar pouco, bicho. Escuta o que eu estou te falando. O chicote estrala. R$ 37.000 eu tenho, e estou pegando o lance, é bonito, hein, meu. R$ 37.500 eu tenho, R$ 37.500 eu tenho, R$ 37.500 eu tenho oferta por enquanto, e que ainda mais, R$ 37.000. Cadê Santa Catarina, R$ 37.000, ó, vou falar uma coisa, o carro é bonito, o carro é bonito, R$ 37.500 eu tenho, e que ainda mais, ó, para não falar nada do automóvel, é trocar o pneu dele, se você trocar os 4 pneus, o carro fica zerado. Precisa trocar o carro desse aí, ah, se colocar os 4 pneus novinho, fica chique. Ah, tá, você está dizendo banhinho de loja. É, para ficar chique. Mas não necessariamente, né, ainda roda um pouco ainda, mas se trocar, fica chique. Ah, os dois quarteirão dá para rodar. Roda, roda. R$ 38.500 eu tenho por enquanto, R$ 38.500 é de Cubatão, R$ 39.000 é de São Paulo, R$ 39.000 eu tenho por enquanto, R$ 39.000. Cadê Cubatão? Cadê Santa Catarina? Desce o morro que você chega em Cubatão. R$ 39.000 eu tenho na TR, R$ 4.13.13, automática, 4x4, R$ 39.000, cacau, R$ 39.000 eu tenho por enquanto, R$ 39.000. E voca ele como lance condicional na TR, R$ 4.13.13, do Liuma, R$ 39.000 de R$ 500.000. R$ 39.500 eu tenho de Santa Catarina, R$ 39.500 eu tenho. E se não mais estou pegando condicional, do Liuma, R$ 39.500 eu tenho por enquanto, do Liuma, de R$ 40.000. Entrou mais uma briga de Fraiburgo, Santa Catarina, R$ 40.000 eu tenho por enquanto, R$ 40.000. Ainda condicional, do Liuma, R$ 40.000 eu tenho por enquanto, R$ 40.000 a oferta por enquanto. E se não mais é condicional, do Liuma e duas. E pode vender mesmo? É empregão? Está certo disso? Se autorizou vendo, R$ 40.000 eu vou vender. Do Liuma, R$ 40.000 autorizada a venda. E R$ 500.000? R$ 40.000 eu vou vender, do Liuma, R$ 40.000 a oferta por enquanto, R$ 40.000. E se não mais eu vou vender, do Liuma e duas, IPVA pago. E R$ 40.500 e um, do Liuma, R$ 41.000 é de Santa Catarina. R$ 41.000 eu tenho e vou vender, do Liuma e duas, e R$ 500. R$ 41.500 eu vou vender, do Liuma, São Paulo. R$ 40.000 eu tenho e se não mais eu vou vender, do Liuma e duas, é 4x4. R$ 42.000 eu vou vender, do Liuma, R$ 42.000 é oferta por enquanto, R$ 42.000 é Santa Catarina, Fraiburgo, e se não mais eu vou vender, do Liuma e duas, e R$ 42.000. R$ 40.000 vendido. Lote número 72, Hyundai, Elantra GLS 1112, tem R$ 700 referente à logística por conta de quem comprar. Tá na tela, Elantra? R$ 32.500 eu tenho R$ 33.000 de Laranjal Paulista, R$ 33.000,00 eu tenho por enquanto, R$ 33.000,00 a oferta. Quem dá mais? Elantra GLS 1112, IPVA pago. R$ 33.500, eu tenho R$ 34.500 R$ 34.500, oferta por enquanto de São José dos Campos R$ 35.000, é laranja O Paulista mandando oferta R$ 35.000, eu tenho por enquanto Elantra, R$ 35.000 E quem dá mais? É o lote número 72 Hyundai, Elantra GLS 1.12 R$ 36.000, R$ 35.500 O Van Peta mandou Mandou um abraço aqui E pediu para o Mário Lapa Lá de Nazaré das Farinhas, lá na Bahia É da Bahia É da cidade do Van Peta Amigo lá, o Mário Lapa, amigo do Van Peta Amigo do Van Peta Alô Mário Lapa, alô Bahia Amigo de todo São Paulino, Van Peta Ô Marcelo Santos, você comprou e apareceu Multa, né? Entre em contato no nosso telefone Que é o 3117000 3117000 Entre em contato No nosso telefone Você vai ser direcionado lá E o pessoal vai resolver Para você essa questão Da multa, ok? Marcelo Santos R$ 37.500 Eu tenho no Elantra R$ 38.000 A oferta por enquanto É o lote 72 Elantra 11,12 com IPVA pago É da Ecoval vendendo R$ 38.500 Eu tenho o brinco do R$ 38.500 R$ 38.500 Eu tenho de Coronel Fabriciano Minas Gerais R$ 38.500 Eu tenho E vou acolher como lance Condicional Tá chegando Dole uma R$ 41.000 R$ 17.000 R$ 17.000 Eu tenho por enquanto De Jatay Em Goiás É o lote número 77 Captiva Sport AWD Essa é a boa, hein? R$ 2.008 R$ 9.000 R$ 17.000 É condicional Dole uma R$ 17.000 Eu tenho por enquanto Dezesseite mil E se ninguém mais É condicional Dole duas E quinhentos R$ 17.500 Eu tenho de São Gonçalo Do Baite R$ 17.500 Eu tenho Ainda condicional Dole uma R$ 17.500 Olha o interior dela Que chique Tá bonita R$ 17.500 Eu tenho Se não mais É condicional R$ 18.000 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 Dole uma R$ 18.000 Eu tenho por enquanto R$ 18.000 Oferta E se não mais É condicional Dole duas E pode vender Mesa E quinhentos Agora R$ 18.500 Eu tenho E vou vender AWD Captiva Esporte 2008 R$ 9.000 R$ 18.500 Eu tenho E vou vender Dole uma R$ 18.000 Eu tenho por enquanto R$ 18.500 Oferta R$ 19.000 É Banco Pan Vendendo R$ 19.000 Eu vou vender Dole uma R$ 19.000 Eu tenho por enquanto R$ 19.000 Oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas É o lote Número 77 E R$ 19.000 A maior oferta Vendido Oferta